O que será que nós vamos homenagear? Qual será o artista homenageado? Qual será a música que o tempo nunca pagou que vai estar tocando aqui hoje no nosso quadro de músicas do passado? De artistas que o tempo nunca pagou? Disco ou show? Eu não sei. Vamos ver. Qual será a próxima canção? Quem vai estar dando brilho? Quem vai dar cartaz ao nosso quadro? Vejam no seu vídeo mais um Disco ou show! O seu nome eu escrevi na orelha E aí O que será que nós vamos homenagear? Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O maior sucesso, primeiro lugar, em todas as paradas do Brasil. Quatro semanas, amor. Obrigado. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado, espero que tenham apreciado e voltaremos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical de Stone Show. Aguardem.